Olá, você que é do signo de gêmeos, sejam bem-vindos à página Cássia, Suzana, Tarô e Terapia, porque eu estou tão feliz, porque está acabando finalmente Marte e Mercúrio Retrógrado. Ai, que maravilha, Mercúrio acaba agora dia 18 de janeiro e Marte vai terminar dia 12 de janeiro, retornando somente o Mercúrio Retrógrado no dia 21 de abril, então teremos uma folga, as coisas fluindo, para você que é do signo de gêmeos no signo solar, no ascendente e na lua, no mapa astral. Mas o que eu quero saber, já se inscreveu no canal? Ajuda a Cássia, Suzana, a crescer, compartilha as novidades com aquelas pessoas que amam a previsão com o Tarô, se inscreve, deixa seu like, ai meu Deus, é tanta coisa. Mas o importante, o que vai ser para gêmeos depois que toda essa vibração retrógrada passar? Vamos ver aqui com o oráculo, com o Tarô de Marcélia, quero dizer aqui para você. Eu vou embaralhar aqui e vou escolher algumas cartas, e também do Tarô, do Qudret Lenormand, mais algumas cartas para o signo de gêmeos, vamos lá, três cartas, a gente tira mais, sem problema. A carta do enforcado, a carta do mundo, a carta da lua. Então, para gêmeos, nesse período em que estivemos retrógrado, com certeza foi uma expectativa, mas aqui fala que não foi um momento muito sossegado emocionalmente, não. Muito mais emocionalmente do que até fisicamente e materialmente. Digamos assim, teu carro, alguma coisa que estragou. Se aconteceu, foi muito pouco, mas você ficou muito tristonho, muito aborrecido, porque muito provavelmente você estava com coisas para resolver, para se confirmar, e não obteve a resposta que você esperava, gêmeos. Mas a carta da lua e a carta do mundo dizem que houve aquela pausa, e foi um momento em que você teve que trabalhar mais o seu emocional, realmente. Mas ainda haverão momentos, depois de passado essa fase de retrogradação de Marte e Mercúrio, que você poderá expandir mais pelo lado positivo, tudo aquilo que se concentrou negativamente no teu campo emocional. Então, não adianta você carregar tudo o que aconteceu lá para agora, porque só vamos ter um novo Mercúrio, perdão, um novo, é, tá certo, um novo Marte retrógrado, tá, em 2024, e o Mercúrio ainda em 2023, no dia 21 de abril. Então, meu bem, vamos trazer mais leveza? Vamos deixar para lá um pouco do que passou? Distensiona, gêmeos, não adianta. A carta do poço, tá, você vai ter que se levantar, você vai ter que se erguer, você vai ter que tirar algum aprendizado disso tudo. A carta da morte, sim, o aprendizado e o entendimento de um término de ciclo. Será que não está na hora de você entender que quando tudo liberar, quando toda essa coisa fluir mais, porque imagina você estava na segunda marcha. Daqui por diante, você pode pegar mais velocidade e seguir adiante com mais fluidez, mas sem tanto peso. Peso emocional, ok? Peso emocional. E aqui fala, a carta do gentleman, um pouco mais de maturidade. Sair um pouco daquela coisa tão frágil em que você esteve. Mesmo que tenha acontecido no campo familiar, é hora de alguns entendimentos. A carta do pensamento aqui diz, gêmeos, seja mais forte, seja mais claro e mais sensato com tudo ao teu redor, principalmente a nível de família, tá bom? Então, a nível familiar, a carta das máscaras diz, você sabe quem você é? Então, se você sabe, ouça a sua verdade. Você sabe quem as pessoas são? Ouça e perceba como elas realmente são. E muito provavelmente, algumas têm a tendência a mudar. Mas quem tem que mudar e quem tem que aceitar? E sair de convivências tóxicas ou negativas? É você. É você, gêmeos. Por incrível que pareça, é você. E não adianta fazer força pra tentar ser aceito. Vai ser muito pior, vai ser muito dolorido. Quem tem que aceitar quem você é, em primeiro lugar, é você mesmo. Então, deixe as pessoas pra lá. Quem te aceita, quem te respeita, tem que estar ao teu lado. Vai estar ao teu lado por sintonia amorosa, não é mesmo? Agora, se não fechar, gêmeos, deixa. E entra nesse fluxo poderoso que vai acontecer na tua vida. Porque eu vou tirar aqui mais duas cartas. A carta da estrela, a carta da imperatriz, fala nessa virada, nessa mudança, nessa nova energia. Nova energia e, muito provavelmente, encontros com pessoas mais up, mais pra cima, mais equilibrada, tá? Pessoas em momentos de real diálogo, de real aproximação. Fica com essas pessoas. Se afaste um pouco dessa energia pesada que ficou pra trás. Até porque passado é passado, tá ok, gêmeos? Presta muita atenção. E já vá se preparando. 21 de abril, vem o novo Mercúrio Retrógrado. Agora você não está mais tão inocente nisso tudo. Já vá se preparando, tá ok, gêmeos? E eu fico por aqui. Te convido, novamente, se inscreva no canal, ajuda a gente a crescer. E aqui na tela vai aparecer o telefone pra contato pra você, geminiano, geminiana, efetuar sua consulta particular. Vamos focar mais no que está acontecendo contigo? Vamos fazer uma consulta, então? Pega esse telefone, vamos fazer a tua consulta online, querido. Assim, vídeo chamada tete-a-tete, você vai gostar, eu tenho certeza. Um grande beijo, gêmeos, sucesso e até a próxima. Tchau, tchau.